AQUA MUNDO FALANDO COMIGO Então galerinha, eu vou falar para vocês uma dica muito top Antes da dica galera, quero falar para vocês Não sou inscrito no canal, se inscreve, dá o likezinho Ajuda o canal a crescer galerinha Você quer as dicas, você quer saber dos manejos Para poder permanecer fazendo isso Você dê o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho lá Para que a gente venha crescer cada dia mais no Youtube Galerinha, eu quero falar para vocês o seguinte A minha esdáfina aqui, eu alimentava com ração de cachorro Alimentava, todo mundo sabe, com espirulina Fermento biológico Suco da beterraba com cenoura E também a folha do couve Mas tem uma coisa agora galerinha Que você vai amar essa dica Você não vai gastar nada Vai ser 0800 E em todo canto tem essa alimentação Então você vai estar botando a sua esdáfina lá galera Deixando a sua água daquele jeito que está ali Bem amarelinha Bem amarela galera Olha que água linda para as dáfinas Ela dizia, e dá certo Vai dar super certo isso aí Então você vai botar a água Folha da castanhola dentro da água Vai ser água super amarela Ela vai ter o trabalho de filtrar aquela água Ela vai ter o trabalho de deixar aquela água transparente Mas não vai conseguir Nisso ela vai estar bombando as suas dáfinas Aí ela dizia, mas eu botei a folha lá Ficou transparente Tu amarra a folhinha, bota dentro de novo E a água vai ficar amarelinha de novo E você vai ter Uma coisa aqui galerinha Top de linha Eu vou botar aqui ó Vou botar aqui no potas Fica até mais fácil que vocês verem galera Galerinha Aqui é a gaiola das betas Mas olha as dáfinas Tá vendo galera Isso é as gaiolas da beta As gaiolas da beta E tá desse jeito E já pensasse Aonde não tem beta Como vai ficar Vai bombar galera Vai ficar show de bola É isso que eu quero mostrar pra vocês E tem uma dica importante galerinha Vem comigo que eu vou Falar essas dicas a você E vou dizer O que a gente tá planejando Pra 2023 Alô galera Estamos de volta aí galera Essa dica aqui especial Uma dica top de linha Aqui todo mundo sabe Que é a folha de coração de negro Ou folha de castanhola Ou folha de amêndoa De amendoeira É isso mesmo Cada estado tem Pronúncia diferente Mas aqui a gente chama De coração de negro Ou a folha da castanhola Então galerinha Você tá pegando dois baldes Eliseu Eu crio em balde de 16 litros Eu crio na caixa de salmão Eu crio em tanque Eu crio em caixa de geladeira Ou em caixa de Em caixa d'água Aquela de cimento Que é de amianto Ou de emplástica Ou caixa d'água de plástico Então galera Eu quero falar Ou de fibra né Eu quero falar pra vocês Sobre esse carinha aqui Que eu mostrei Eu tava falando com vocês Sobre ele Você vai pegar uma água Uma água aqui Da torneira Descansada galera E vai tá repondo Bola se põe aqui É um balde de 6 litros Eu vou pegar 5 a 6 folhas E vou colocar dentro desse balde No dia Antes de eu colocar A cultura da dafina galera A cultura da dafina Coloquei Aqui não é uma cultura grande Mas é suficiente Pra eu bombar Um tanque de 1500 litros Então Botei aqui dentro A noite De manhã a água Vai tá assim galera Bem amarelinha Pode tá até mais do que isso Quanto mais Melhor galera E você vai tá acrescentando As suas dafina galera Nesse balde aí Coloquei A água vai tá amarelinha Você não vai se incomodar De botar alimento Enquanto a água tiver amarela Eliseu Mas a água ficou branca Ficou transparente Eu pego a mesma quantidade de folha Amarro ela E boto dentro Só não posso deixar lá dentro A folha direto Boto a folha De novo Folha de novo Senão ela vai ficar podre Que a folha vai apodrecer E vai matar As suas dafina toda Então é isso aí galera Então vamos ali dentro da sala Que eu vou te explicar O plano da Aquamundi Em 2023 Vamos embora Eita galera Estamos de volta aí galera Pra falar pra vocês O plano O planejamento Que a gente está tendo Em 2023 Galerinha Galerinha Primeiramente Eu quero falar Da Rifa Da Aquamundi A Rifa já foi lançada Preciso disponível É um casal De Hellboy Galerinha Um casal de Hellboy Um casalzinho Top de Hellboy Mas a gente está vendo Galerinha Que muita gente aqui Não comprou a Rifa Ainda Tem uns 13 mil E pouco inscrito E não comprou A Rifa ainda Pode ser o que Eliseu Ah eu não gosto De Hellboy Eu gosto De um COI Eu gosto De um COI Galaxy Eu queria um Maracai Copa Eu queria um Maracai Tradicional Eu queria um Um Savá de Rabo de Galo Até pode ser isso Porque onde você mora Não tem Então a gente está fazendo o seguinte Galerinha Dando uma grande oportunidade Para você ter o peixe Que você gosta Na sua casa É isso mesmo Uma grande oportunidade Eliseu Eu ganhei a Rifa Mas eu quero um Maracai Copa Está aqui Um peixe extraordinário Um peixe desse aqui Está no valor Muito excessivo Muito bom Mas só que Para comprar Eliseu Está rende mais Mas eu dando 5 reais Eu vou ter um peixe desse A oportunidade de ter um peixe desse Então você vai estar Escolhendo o seu peixe A gente vai fazer uma lista E vai estar o peixe disponível Para quem ganha a Rifa Escolher Se você está gostando dessa ideia Galera Então comenta aí Ah Eliseu Eu gostei Eu vou comprar a Rifa Por causa disso Para a gente continuar fazendo a Rifa Sempre assim galerinha E também quero falar com vocês Sobre Um grupo Que vai ter um grupo especial O parceiro da Aquamund Ou se não Membro da Aquamund Ah Eliseu Eu quero ser um membro da Aquamund Qual sou o meu privilégio Eu permito Eliseu O seu privilégio Você vai ter peixe Top De primeira qualidade Primeiramente Dentro do Quem é Dentro do Do grupo Vai ter Uma regalia maior Por que Eliseu Eu vou ter regalia maior Porque você paga Para estar naquele grupo É pouquinho Mas paga Então se eu pago Para estar naquele grupo Tenho direito A alguma coisa Algum benefício Eu tenho direito E você vai ter Se entrar no grupo Eu não vou falar aqui não Mas no grupo você vai ver Que é show de bola E também vai ter o Policast também galerinha Que vai ser Uma entrevista A partir do meio de agosto A gente está correndo atrás Para fazer isso E também o ebook Também Ebook da Aquamunda A gente está fazendo já Já estamos já digitando Está correndo Para um lado e para o outro Vamos ler e ruando Estão fazendo tudo isso Para atender vocês Melhor Então galerinha Fica na paz de Deus E a palavra de hoje é Não Desanime Por nada Se o gigante está Na tua frente Saiba de uma coisa Quem está do teu lado É maior do que esse gigante Quem está na tua frente É maior do que esse gigante Quem está do retaguarda É maior do que esse gigante Que está oprimindo Você e a sua família A Bíblia diz que Olhando para o monte De onde vem o teu socorro Então olha para o monte Que é Jesus Cristo Olha para o monte Que ele é o teu socorro Na hora da angústia Valeu galerinha Fica na paz Em nome